A polícia está à procura de imaginais que praticaram assalto em um posto de gasolina aqui em Londrina. As imagens mostram a ação de dois bandidos que chegam de moto num posto de gasolina no Jardim Bandeirantes, Zona Oeste de Londrina. O parceiro fica esperando. O garupa desce, vai ao caixa, pede cigarros e dá voz de assalto em seguida. Os dois fogem na sequência numa CG bolinha cor preta, levando cerca de 300 reais. Policiais militares até chegaram rápido aqui no estabelecimento, mas os bandidos desapareceram. Em segundo, a vítima, o assalto também. Foi muito rápido. Foi muito rápido, assim. Chegaram, tinha dois clientes comigo, mas nem com as coisas dos clientes não mexeram. Não se importaram, né? Mas foram direto no caixa. Foi direto no caixa, dei o que tinha no caixa, pediram cigarro e foi embora. O que o ladrão disse pra você? É um assalto, fica quieto todo mundo, passa o que passa, passa dinheiro, passei, pediu mais, eu falei que não tinha e pediu cigarro e foi embora. A polícia está à procura de dois homens que chegaram até um posto de gasolina ali na Avenida Arthur Thomas e acabaram estacionando-se à motocicleta longe da bomba de combustível e ficaram observando a reação do povo e aguardando o melhor momento para agir. Um desses homens entrou no posto de gasolina ali na parte de conveniências, acabou levantando a sua camiseta amarela, mostrou para um usuário e para balconista o que seria uma arma de fogo. Não sabemos se realmente era uma arma, mas o fato é que as pessoas acreditaram, ficaram assustadas e o roubo acabou sendo concretizado. A informação é que um outro homem de camiseta preta ficou do lado de fora do posto de gasolina, também foi flagrada a ação desse homem, então a gente está trabalhando neste momento com diligências para localizá-los e é claro, a investigação continuará paralela por parte da Polícia Civil. É pessoal, infelizmente esses assaltos vêm sendo praticados com muita frequência aqui na cidade de Londrina, e se você sabe quem são esses marginais, ligue para a Polícia, é o 197 da Polícia Civil ou 181 da Polícia Militar. É pessoal, infelizmente esse marginais, ligue para a Polícia Militar.